O lance das contas, eu não sei o que você acha sobre isso, Amad. Eu tive essa impressão, você que compra as contas e tal, não sei o quê. Faça a sua visão. Primeiro já está muito barato. E agora a pressa está subindo. Pode falar. Posso falar de valor? Pode falar. Eu gastei 23 mil dólares comprando conta. Eu fui fazer um balanceamento. Todas as contas que eu tenho estão um pouquinho mais de 40 mil dólares. Por quê? Subiu, né? O pessoal desesperou. Sim. Eu sabia que... Eu até tinha postado com meus amigos que as contas iam cair para 80 dólares. Eu fiquei impressionado que não caiu. Não caiu. Eu acho que ainda vai dar um pico de 80 dólares algum dia desses aí, porque vai ter muita gente chegando 100k que não chegou. Só que, cara, realmente vai ser muita conta normalzinha. As contas top só vai ficar mais cara. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um guerreiro ali que eu paguei 3 mil dólares. Só que aí esse guerreiro era arma tier 1, tudo tier 1. Ela é level 86. Aí quando eu for vender esse guerreiro, por exemplo, ele vai estar level 95, por exemplo. Vai estar com arma tier 3. Vai estar com os itens full vermelho. Então, cara, tende só a valorizar. Sempre vai ter pessoa que não compre NFT. Sempre vai ter. Aí que tá. Eu acho assim, quem catou 100k de poder na rapa, não tem tier vermelho, botou pedra de vida, não tem os petzinhos. Cara, você vai vender a conta por 500 dólar, que é o que tá hoje. Elas não é baratas. 500, 700, 800 dólar. No máximo. No máximo. No máximo. Cara, as contas realmente disputada, disputada, cara, é uma fortuna, velho. Não tem. É uma fortuna. E vou te falar, vai no Axie Infinity. Você quer comprar qualquer peixe boi? Qualquer peixe boi? Cara, você não quer comprar qualquer peixe boi. Exato. Você quer comprar os peixe boi que ganha pra você poder fazer o rolê. Então, assim, as contas dos peixe boi, cara, que é onde realmente, né, peraí. É o que realmente, cara, vale a grana. Então, assim, por exemplo, a conta do Mr. Choco. Cara, ele vendeu uma conta por 10 mil em mix. Mano, era a conta mais roubada que eu conhecia, velho. Level 100, 6 pets amarelo e não sei o que. E zaz, 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 zaz. Mas, louco, tem conta sendo vendida mais cara que a dele. Tá ligado? Você tá entendendo? Mano, a conta dele era pra valer 3 vezes mais do que ele vendeu, mano. Só que ninguém sabia, né? Exato. E tal, tá ligado? E tem que lembrar que o M4, o pessoal, muitas vezes, eles... Como que eu falo? Eles brasileirizam, tipo, o M4. M4, cara, os brasileiros têm grande quantidade jogando sim. Mas é só uma pequena parte do mundo que joga, tá ligado? Tem China, cara, tem muito país que realmente tem cara que investe muito, cara. Tem muito país aí. Eu não sei se realmente se a China ou o M4 funciona. Mas funciona, né? Tem a Ásia, né? Então, tipo assim, cara, tem muito lugar. Você vê todas as contas top que tá indo embora, são venda e compra da Ásia a maioria. Teve dois guerreiros ali, um foi 2 milhão e 800 mil, cara. Sim. Então aí vai ter muito mais coisa. Vai começar a aparecer personagens de 200 mil. Sim. Vai aparecer muito mais coisa aí. Cara, é o seguinte, boneco forte vai valer cada vez mais. Por quê? Cara, é o seguinte. Se você coloca um boneco forte num servidor, o outro lado vai querer balancear com o outro boneco forte. O cara que tá com a conta dele e começa a tomar pau pra outro boneco... Assim como o Axie Infinity, cara. Vou dar um exemplo. É outro jogo, outra vibe, mas, mano... Você tá com o teu time lá. Mudou o meta. Ah, é o time de veneno. Mano, nem joga isso aí, mas eu acompanho, tô ligado. Mano, você vai querer fazer outro time. Você não vai querer ficar apanhando pro time e tal. Aqui é a mesma coisa. Você cansa do teu boneco, você faz outro e zaz, e zaz, e zaz. Então, tipo assim, cara... É louco, porque... Essa rotatividade, eu sei que é uma coisa muito, assim, inimaginável pra muitos de nós. Porém, os caras que tá com a perpa mesmo e tá a fim de jogar o jogo lá em cima... Cara, é full isso. Quanto mais se vende, mais se compra. Por causa que a galera quer ter mais e mais e mais e mais e mais. Você está vendo até a próxima.